E vamos saber agora os assuntos que foram destaque essa semana em Londrina. Uma briga entre motoristas de táxi e do aplicativo Uber motivou um protesto de taxistas na segunda-feira. A confusão em frente a uma casa noturna da Zona Sul deixou duas pessoas feridas. Na CMTU, os taxistas exigiram mais fiscalização, já que a atividade do Uber ainda é proibida em Londrina. A companhia prometeu endurecer e aplicar multas aos motoristas irregulares. Na terça, foi realizada a formatura de quase 400 novos soldados no Ginásio Moringão, que vão atuar na região norte do segundo comando da PM. 140 ficam em Londrina, 100 no 5º Batalhão e 40 na 4ª Companhia. O governador Beto Richa participou da cerimônia junto com o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, que assegurou o avanço nas investigações da morte do agente penitenciário Tiago Borges. Quarta-feira completou um ano das chuvas que deixaram prejuízos milionários em Londrina. Até hoje, mais de 20 milhões de reais já foram gastos com reparos. Mas muitas obras ficaram para a atual gestão, como a reconstrução de 10 pontes. O recurso de 5 milhões e 800 mil reais é do Ministério da Integração Nacional. Uma delas é a ligação de Guairacá a Paiquerê sobre o rio Taquara, onde hoje está a ponte provisória montada pelo Exército Brasileiro. Polêmica na UPA do Jardim do Sol. As aparições do vereador Emerson Petrive, o Boca Aberta por lá, com gravações de vídeos postados em redes sociais, incomodaram a comunidade médica, que pediu providências à Comissão de Ética da Câmara. O vereador chegou a ser encaminhado à delegacia e funcionários tiveram que depor. Petrive chama as visitas de Blitz da Saúde, em que denuncia a falta de médicos. Para a Secretaria de Saúde, a ação só colaborou para atrasar ainda mais o atendimento à população. Na sexta, Emerson Petrive levou documentos à mesa executiva da Câmara para comprovar as denúncias dele. Mas a conduta do vereador é que vai ser avaliada pela Comissão de Ética, que só será formada em fevereiro. Os documentos serão analisados pela Procuradoria Jurídica da Casa. Legenda Adriana Zanotto